Por agendar a final entre Palmeiras e Santos para 10 horas, evitando o possível encontro entre torcedores. Desculpa, Ricardo, eu não tenho o papo na língua. Você vai falar sobre a responsabilidade minha. O presidente da Federação Paulista estava louco para fazer uma média com a tia Leila que assumiu Palmeiras. Os caras estão fazendo de tudo para o Palmeiras ser campeão pela primeira vez da copinha. Estava na cara que o Santos... Valeu o esforço da diretoria do Santos, que peitou até onde deu, mas estava na cara que os caras vão meter no Allianz Parque. Por que não mete isso aí no Morumbi? Pão do Itaquerão, no Raio que o Parta, no Carindé? Estava na cara. Então é o seguinte, é contra tudo e contra todos de novo. E eu tenho convicção que esse time vai lutar muito e vai suar sangue para ganhar a copinha. Pela quarta vez na história do clube. A Federação está louca para o Palmeiras ser campeão da copinha. O Palmeiras já tem a vantagem, e é justa porque teve a melhor campanha, de ter a torcida. Mas não tinha o direito de mandar no campo dele, que não mandou um jogo sequer durante a copinha. Está na cara que a Federação está louca para enfiar a copinha para o Palmeiras. Mas o Santos, mais uma vez, vai driblar tudo isso. Eu tenho convicção que os caras... O Palmeiras pode até ganhar, mas vai ter que suar muito sangue. O Palmeiras pode até ganhar, mas vai ter que suar muito e vai ter que suar muito. O Palmeiras pode até ganhar, mas vai ter que suar muito e vai ter que suar muito. O Palmeiras pode até ganhar, mas vai ter que suar muito e 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 vai ter que suar muito.